Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também, né? A vó ainda não tá no vídeo, né? Porque ela tá na casa dela, de Rainha Isabel Inclusive, daqui a pouco eu vou estar ali na horta, tirando uns corros Que mãe pediu também, pra fazer pra ela, lá hoje na Rainha, ela vai almoçar por lá E tudo indica que a tarde ela já volta pra cá, beleza, a tarde eu já trago ela pra cá Porque agora de manhã também vou ter que ir na cidade, aí como eu disse pra vocês Quando eu vou demorar muito, eu não gosto de deixar ela sozinha aqui, né? Só deixo quando é negócio rápido, ir na Rainha Isabel e tudo Até porque já tem uns vizinhos aqui, né? Gente trabalhando aqui na frente e tudo, não tem problema, é muito tranquilo, graças a Deus Mas quando eu vou passar a manhã todinha, voltar, por exemplo, depois de almoço Eu acho que nem hoje, tem um bocado de coisa lá pra resolver Faz quase dois meses que eu não vou na cidade mesmo, lá em Bom Conselho Aí hoje eu tenho que ir lá Mas a vó ainda tá bem, graças a Deus Hoje ela vai medir a glicose dela Se não já medir, eu acho, né? Que agora é quase umas oito da manhã já Ela ia logo cedo, lá na farmácia Tem uma farmácia lá, ela vai lá conferir, beleza? Muita gente tava dizendo, é... Compra o medidor, né? Medidor De início, ela vai medir na farmácia, né? Hoje tudo Se der alterado hoje, amanhã talvez, né? De novo Aí se continuar sendo alterado Ela vai passar pro médico, né? Com certeza o médico vai passar uns exames aí de rotina E também negócio de taxa de açúcar, de açúcar no sangue Pra saber o que tá acontecendo e vir uma possível medicação, né? Mas de momento ela vai tirar na farmácia mesmo, em particular, no caso Paga lá, faz E vê, né? Se for preciso, ficar fazendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia A gente compra esse equipamento Não sei se tem aqui, mas se não tiver aqui A gente compra em Bom Conselho em Palmeira dos Índios Beleza? Continuando aqui Pessoal, eu não sei o que aconteceu no meu posto de peixe aqui Eu tô praticamente besta Acho que vocês já estão vendo na cor, né? Não sei se na câmera frontal dá pra ver muito a diferença Muito nítida, né? Mas quando é pessoalmente Aqui, eu vou girar a câmera pra vocês verem Aproximar bem Aconteceu algo estranho, né? Eu troquei a água dele naquele dia E tudo Ficou boa e tudo No primeiro, segundo dia Mas como foi o terceiro, quarto Já começou a ficar verde de novo E até anteontem Ele tava muito, muito verde mesmo Verde Você não via nada, né? E eu não tirei a água Só tá chegando a água direta da minação ali dentro Aquela ali E essa bombinha oxigenando aqui também, né? E pessoal A água tá praticamente cristalina, viu? Só tá Só tá mais escuro mesmo A parte mais funda Que não dá pra ver mesmo Mas as laterais E tudo Que tava verde de verdade Ficou praticamente transparente Vocês vão ver agora, né? Vou tá Mostrando aqui agora Vou tá alimentando eles também Apesar deles não comerem muito essas horas Eu costumo alimentar eles de nove pra dez Olha como eu vou sair, né? Só cheguei depois do almoço Vou alimentar eles antes Beleza? Então Vejam aí E se alguém souber aí Explicar o que aconteceu Me informe também Que eu agradeço Beleza? Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E vamos embora Ó Vendo assim Você pensa que tá Muito sujo por água, né? Ó Chega aqui, ó A cor da água Olha aqui, ó Uma volta da bomba lá embaixo Olha a cor dela descendo aqui Na bombinha de oxigenar E já reproduziu muito de novo Vou ter que passar o arrastão aí Quer, Duque? Você quer? Eu vou ter que passar o arrastão de novo Pra tirar Aqueles Aquela rede, né? Os peixinhos pequenos E pra aqueles ali, ó Tá dando pra ver, ó? Pra ver, ó Aqui, ó Eu vou jogar aqui ração, pessoal Pra ver se os peixes vêm com medo Pra mostrar pra vocês Como que tá diferente Beleza? Eu não vou nem cortar Se eu chegar aqui mesmo Se eu ficar bonito Ó, tá dando pra ver se peixes ali, ó Vou jogar mais ração E subir ali pro Pro refeitório da pousada De lá dá pra ver melhor Ó, pessoal Como que tá Tá vendo? Transparente mesmo A água Tá pra ver nitidamente aí, ó As carpas As tilápias Ó, coisa linda E eu não sei realmente Explicar isso aí, né? O tamanho daquela carpa ali Ó, quanto lá De peixinho pequeno Que tem da lenta Salminha aí Os peixinhos tem que ser retirados Porque as traíras Que eu coloquei Elas não Conseguem mais Pegar esses peixes, né? Desse tamanho aí Só são traíras maiores E as que eu coloquei São pequenas Ó, as belezuras De fidalgo, pessoal Tilápia, no caso, né? Acho que tá meio Gostinho comigo, viu? Antes Vocês que acompanham aí Sabem que não viam Os peixes assim, né? Não viam mesmo Agora esses quantidades De peixinho Que são retiradas, viu? Realmente eu me surpreendi Ontem à tarde Depois do meio-dia Ela já tava bem Bem Mais clara, né? Vou tomar esse plato, ó Já tava bem mais clara Agora Hoje mesmo Ela amanheceu Top de linha Realmente eu tô muito Muito surpreso mesmo, pessoal Com o excesso da água, viu? Os peixes nitidamente Por todo Não sei o que aconteceu Eu não botei nenhum produto Não fiz nada Não troquei água de novo Só tá saindo O que chega Praticamente Tem hora que chega mais Tem hora que chega a mangueira cheia Que é aquela daminação, né? Da cacimba Mas tem hora que chega sim E dá pra ver E dá pra ver A quantos peixes Embaço Os fidalgos E meio-rosinhas Do rosa O fidalgo que a gente costuma chamar aqui, né? Os pequeninos Estão bebendo Tá vendo? Tomando oxigênio fora Então quer dizer Que se tem muito peixe Pra pouca água Então tem que tirar Esses pequenininhos Deixar só esses grandes Aqui ia pegar o peixe Show de bolas O pessoal mesmo Ficou impressionado Vamos ali agora Colher os corvos Porque, ó Como tá bonito hoje Tá chover também Ah, também vou ver Se eles Se o pessoal Traz a Quando podem trazer a madeira, né? Porque é pouca madeira No caso Aí tem que esperar Encher um caminhão Né? De entregas Aqui pra Rainha Isabel Pra eles mandarem a madeira daqui No caso Os caibos E as ripas, né? Se fosse linha E tudo Eles armam mais Porém Como é só Alguns caibos E as ripas E acho que eles já estão aqui, né? Que eles já estão certo Minha parceira lá Com o do ar Aí vou ver como fica Beleza? Pra eles Entregar Ver se consegue entregar Ainda semana Como hoje é quarta, né? Ou se não Próxima semana Pra gente Cobrir esse quarto aí E começar Os acabamentos Né? Então Olha Tem um mito Pra seguir lá embaixo Aqui Tá no sentido Vamos embora Não se ligar Se não chove Acosta a chover, viu? Será bem-vindo a chuva Meu poço tá aí Limpinho Que meus peixes já se esconderam Acabou a ração E foi dormindo Peixe dorme Será? Tô pegando Só olha aqui A beleza dos couves Já tá bom ter algumas mudas De replantar também Tá muito bonito mesmo Aqui é água correndo Olha no pé deles Fazendo linda Temos aqui o couve roxo Também Tá lindo Tá vendo? Mas eu vou colher Só desse outro Aqui hoje Isso aqui é a sobra Que desce do poço Né? Vai descendo Passando por aqui Quando molha muito Um canteiro Já joga pro outro Ali pra baixo E assim consecutivamente Vai molhando de um em um Né? Apesar que choveu bastante Esses dias Mas é sempre bom Ter uma irrigaçãozinha E já vem outra ali Que Deus tá mandando Que bela irrigação Aquela que vem, viu? Então eu vou colher agora Vou passar cola aqui Vamos embora Então meu povo Já tirei os couve Né? A chuva chegou bem fininha Acho que não vai chover forte Pelo menos não agora Né? Vou levar pra Rainha Isabel agora Né? Lá pra casa de Voinha da Rainha E Vou pra Bom Conselho Resolver uns problemas E mais tarde Tô de volta Por cá Beleza? Valeu Um abraço Fiquem com Deus Me digam aí Alguma informação sobre o poço Quem souber o que aconteceu Por que aconteceu isso De água ficar Transparente Do dia pro outro praticamente E É isso Valeu Fui Tenham um bom dia Tchau Tchau Tchau